Iniciemos nossa celebração cantando. Misericórdia é de nós agora, a ti nós suplicamos. Quem confia no Senhor e com o monte de cião, não tem medo, não será, desde o fim de este chão. As montanhas adeus, vem em Jerusalém, o Senhor cerca seu povo, para não perder ninguém. Senhor, tu tens razão, bem feito foi, bem feito foi, pois contra ti pecamos. Mas pela tua honra, misericórdia é de nós agora, a ti nós suplicamos.